O Brasil aderiu ao compromisso global para a redução das emissões de metano, um gás produzido por animais e também em atividades humanas. A adesão ocorreu durante a COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que também discutiu a união entre a ciência e a tecnologia para o uso eficiente dos recursos naturais. O crescimento verde com a preservação da natureza e a redução dos gases que provocam o efeito estufa, por exemplo, dependem de pesquisa. No Brasil, alguns projetos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido. É o caso das baterias para mover veículos elétricos, como destacou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, durante painel da COP26, junto ao ministro do Meio Ambiente. A gente tem trabalhado com baterias de nióbio, a gente está no primeiro estágio que eu chamo, a gente está bem adiantado com relação ao planeta, pouca gente sabe disso. Mas baterias de nióbio, lítio, a gente já está com a primeira leva de 5 mil baterias agora em teste. A ciência tem que trazer esse conhecimento, mas a ciência é focada num crescimento verde. Eu acho que o caminho, trabalharmos juntos, eu acho que outra coisa que tem acontecido aqui é a gente poder apresentar para Glasgow um governo federal atuando de forma integrada com todos os ministérios. Enquanto os carros elétricos não dominam as ruas, o governo brasileiro tem programas para reduzir a emissão de gás carbônico em veículos que dependem dos derivados de petróleo. Com o Renovabio, por exemplo, a ideia é aumentar a participação dos combustíveis verdes, como os derivados da cana-de-açúcar. O ministro de Minas e Energia, que também participou das discussões da COP26, disse que a tendência do Brasil é ter uma matriz energética cada vez mais limpa. Até 2030, o Brasil deve sair dos atuais 48%, que já é um número impressionante, para 50% de energias limpas. Durante a conferência do clima, o Brasil se juntou a mais de 100 países e aderiu ao compromisso global do metano, que pretende reduzir em 30% as emissões do gás até 2030. O metano é produzido no aparelho digestivo do gado, por exemplo, mas também é liberado em atividades humanas, como nos resíduos de aterros e na produção de óleo e gás. É importantíssimo o Brasil assinar isso. Com certeza, a redução das emissões de metano é grande parte da solução. Então, 0,2 graus daquilo que a gente quer atingir, ficar abaixo dos 2 graus, vem da redução das emissões de metano.